Perifundo Isso não vai adiantar nada Lani, escuta Sabe o que sempre me acalma? Pensar nas coisas que eu amo Coisas alegres Se estou bem irritada E quero é gritar Há coisas que eu faço Que me ajudam a acalmar Esqueço um pouco a raiva Que evito me estressar Esqueço da tristeza E penso No que tem sol Como voar no derby Ou esgrima com James Danças com Amber E jogos também Os piqueniques Em pleno verão Em dragões mágicos Em uma canção Pensar em sol É um lembrete para mim Que posso afastar O que há de mal sim Agora tenta você, Lani Eu acho que não vai me ajudar, Sofia Pode tentar mesmo assim? Tudo bem Foi lixo com cocos Cavernas no mar Muitos golfinhos Em ondas Em ondas nadar Com bons amigos E viajar Ver arco-íris Se a chuva acabar Se a chuva acabar Pensar em sol É um lembrete para mim Podemos afastar O que há de mal sim Podemos afastar Tudo 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 Que há de mal sim É um lembrete para mim Todos